Bem, muito boa tarde, eu sou a Cris Rosa e estou aqui com uma missão muito especial. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Será que temos um cor? Eu acho que sim. Então, bate, bate coração, louco, louco de ilusão. A idade assim não tem valor. Vá, cresci, vá, há tempo pra aprender, vai dar jeito pra viver o teu primeiro amor. Pra ter feito da casa o que fizeram, melhor cura que a mandassem pras alminhas. Pois em casa do banheiro, o que foi viver de amor? A ideia que não cabe ganas minhas recordações do calor e da saudade do gosto que eu vou procurar esquecer. Numas ginginhas, pois dar de beber a dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. Pois dar de beber a dor é o melhor, já dizia Mariquinhas. Obrigada. Obrigada.